O leite de vaca faz parte da roda dos alimentos. É uma fonte de importantes vitaminas e minerais. O Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável da DGS refere inclusive a que o cálcio do leite de vaca é o mineral que o organismo absorve melhor. Amado por uns, odiado por outros, as teorias que contestam o seu consumo proliferam alegando que faz mal à saúde e não faz sentido para o consumo humano. Será verdadeiro, falso ou impreciso? Algumas pessoas podem ser intolerantes à lactose ou alérgicas às proteínas do leite de vaca, o que pode causar grande desconforto. Esta ideia pode ter surgido devido a estas condições específicas, mas para a maioria das pessoas o leite de vaca pode ser uma parte saudável de uma dieta equilibrada. É por isso impreciso. Se não sofre de uma destas condições ou de outra que seja diretamente incompatível com o seu consumo, pode continuar a usufruir leite. Algumas pessoas podem manifestar desconforto quando bebem leite de vaca. Aí sim, nada como perceber porquê e evitá-lo. Por isso, na ótica do fact-check, é impreciso afirmar que o leite de vaca faz mal à saúde.